E aí pessoal, beleza? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no Della Rosa hoje para passar o Passat do Alessandro, aquele pointer com motor V6 Biturbo 2.7 30W, já passamos ele umas 4 puxadas, chegamos com 0,5 de pressão, passamos agora com 870g de pressão, vou passar mais uma vez agora, a gente vai tomar a tela da Freotec aqui para ver quanto é de pressão, quanto é de potência, o último gráfico é daquele jeito, vamos lá Gustavo. Vou dar mais uma passadinha agora, vamos filmar o Freotec aqui e o computador. Vamos ver quanto é de pressão, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho